O dom de resolver casos difíceis, repete como igreja, o dom de resolver casos difíceis, mais uma vez Tem pessoa que pega um copo d'água e transforma numa tempestade Mas Deus vai te dar o poder de pegar uma tempestade e colocar num copo d'água Você toma posse disso? Então vamos aprender aqui Lucas 8, 22 Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos discípulos E disse-lhe, passemos para outra margem do lago e partiram Primeira coisa Todas as vezes que você quer passar para o outro lado, passar para o outro lado significa ser promovido Passar para o outro lado significa ter uma vida melhor Passar para o outro lado significa começar um novo tempo, começar uma nova história Passar para o outro lado significa iniciar uma nova trajetória Olha, o vento vai se levantar O mar vai se agitar A luta vai chegar Mas você vai aprender aqui O que fazer Para pegar uma tempestade E colocar dentro de um copo d'água E nunca mais Você vai pegar um copo d'água e transformá-lo em uma tempestade Olha o que diz Primeiro Enquanto navegava, ele adormeceu Você quer pegar uma tempestade e transformá-lo em um copo d'água? Mesmo na hora da tempestade, descanse Mesmo na hora da tempestade, confie Mesmo na hora da tempestade, saiba Deus não perdeu o controle da minha vida Mesmo na hora da tempestade, não se desespere Continuando E sobreviveu uma tempestade e vento no lago Correndo eles, perigo de afundar Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo Despertando-se Jesus, fala comigo Repreendeu o vento Todas as vezes que você Ver o verbo repreender na Bíblia Está se referindo a demônios Todas as vezes que você vê na Bíblia Repreendeu, está se referindo a demônios Pastor, não entendi A maioria das tempestades é o diabo que causa Então, como que você luta no campo natural Com algo que é espiritual Como que você luta Contra o teu marido Sendo que a luta não é com ele A luta é contra Satanás que está querendo usá-lo A luta não é com o filho É contra o diabo que se levantou Para querer usá-lo Então, querido, aprenda uma coisa Quando a tempestade vier Repreende ela Porque é demônio E tem que sair Tem que retirar No nome de Jesus Continuando Repreendeu o vento e a fúria da água Fala comigo Que tudo cessou E veio a bonança Repara que são dois princípios Fala comigo Descansar E repreender o diabo Eu quero declarar, querido Que você vai descansar em Deus Até na hora das lutas Você vai repreender o demônio Na hora das dificuldades E se prepare Para você ver a bonança A bênção A paz de Deus Entrando na sua vida Para encerrar Verso 25 Então lhes disse Onde está a vossa fé? Jesus falando aos discípulos E eles possuídos de temor e admiração Diziam uns aos outros Quem é este? Que até os ventos E as ondas Repreende E lhe obedece Obedece Então Rumaram para a terra dos Gerazenos Fronteira da Galileia E eu encerro aqui Sabe por que Que aquele vento se levantou? Era porque o barco Estava indo para Gadar E lá em Gadar Precisava Jesus tinha que libertar Um homem O endemoniado Gadareno Todas as vezes Que o vento se levantar É sinal Que tem uma grande libertação Um grande milagre Para chegar Se o vento se levantou Contra você Não se preocupe Tem coisa grande Vindo por aí Aquele homem Aquele homem Em Gadara Ele se torna Um pregador Do evangelho Pastor O que o senhor Quer dizer? O vento Levantou Tem gente Da sua família Que vai se tornar Pregador do evangelho O vento se levantou Tem gente Da sua família Que vai fazer A diferença Nessa terra O vento se levantou É sinal Que tem coisa grande Vindo por aí Quem recebe Bate palma Da glória Exalte ao senhor Nunca mais Você vai pegar Um copo d'água E vai transformar Numa tempestade Mas você aprendeu hoje Pegar uma tempestade E fazê-la acalmar Porque por detrás Dessa tempestade Vem milagre poderoso E eu quero orar Por você agora Dessa tempestade